Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria dizer a vocês que as coisas pequenas podem atrapalhar uma viagem. Por exemplo, olha só, esse parafuso aqui, ele entrou ali no pneu desse carro aqui e nós paramos a nossa viagem, que nós iríamos fazer para Ponta de Pedras. Algo pequeno, algo insignificante, mas quando ele entra no pneu de um carro, pode parar a trajetória, pode parar uma viagem. Então nós aprendemos, aprendemos sim com esse parafuso com relação a pequenos erros que nós temos em nossa vida, pequenos pecados que nós alimentamos ou são pecados exteriorizados ou são pecados ocultos. E pequeno pecado, como o tamanho desse parafuso, pode atrapalhar a nossa viagem que nós estamos fazendo para nós irmos para a Nova Jerusalém. Então tenha cuidado, minha amiga, meu amigo, nesse período de carnaval, tenha cuidado, nesse período de uma festa carnal, que às vezes um pequeno parafuso pode atrapalhar uma viagem, pode fazer com que no pneu do seu carro você não consiga alcançar os seus objetivos. Então tenha cuidado para que pequenos pecados não atrapalhem a nossa viagem e irmos para Nova Jerusalém. Um abraço, bom feriado para todos.